Hoje eu gostaria de falar um pouquinho do Amido Divino, um personagem que embora não é meta, ele se fortaleceu no meta. Então é sobre isso que eu gostaria de comentar com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do N.C. Awake. Eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo, mas eu estou fazendo esse vídeo com a boca ainda zicada, então é isso, tá? Está um pouquinho diferente dos vídeos mais antigos. O Amido Divino meu é esse, tá? A build é essa e esse cosmo aqui é o cosmo do Amido Divino de Roca para Chimera, porque é esse o assunto que eu gostaria de falar com vocês. O Amido Divino, tipo assim, tivemos novidades de novos personagens, de novos CRs que estão favorecendo muito você jogar com o Amido Divino e até mesmo dar hit kill na rodada 2. É uma gameplay que eu vou trazer para vocês com ele imitando de corte da live nesse vídeo, tá? Mas obviamente, ele não imita em todos, ele vai flopar também, mas esse flopado vocês poderão ver na live. A live eu vou deixar no comentário fixado para vocês, lá eu devo ter jogado umas 10 partidas com o Amido Divino. E aí vocês poderão ver outras eu flopando ou eu imitando com o Amido Divino lá, beleza? Que é a mesma live do Despertar da Armadura, do Oxum Divino, que eu trouxe recentemente o vídeo aqui para o canal comentando sobre. Se você não viu, vou deixar nos cards. E aí, é uma das coisas que potencializa a aparição do Amido, que é o Oxum Divino. Então o Oxum Divino, ele é um personagem que comba muito com o Amido Divino por ele ser bastante papel, tá? O Amido Divino tem um problema hoje do Orfeu e tem um problema do Albafka. Então, hoje o Amido Divino, ele é difícil de jogar por causa desses dois personagens que elimina ele facilmente. Ah, e tem o Oxum Divino também que elimina o Amido Divino. Então, o Amido Divino não está favorável se você não tiver um Oxum Divino aí para jogar com o Amido Divino, beleza? Ok. Só que isso aí a gente já sabe, né? Que o Amido Divino joga bem com o Oxum Divino. Mas, teve, assim, alguns lançamentos que tivemos que o Amido Divino, ele já estava apagado no meta. Quem foi? Shiryu Divino. Cara, muitos jogadores começaram a despertar o Shiryu Divino recentemente e tal. E ele está dando muito ataque. Ele dá, tipo, 72 ataques. E ele precisa gritar apenas 15 vezes desses mais de 70 ataques. Para deixar o Amido atacando em área, né? Sem depender do Amido Divino dar os seus próprios ataques. Além do Shiryu Divino, dando mais de 70 ataques. Temos o Hypnus. O Hypnus, ele já começa a aplicar o selo e o dano com a sua Espírito de Bônus muito mais rápido nos inimigos. E ele ainda tem a oportunidade de aplicar mais um selo aleatório em alguém. E poderá beneficiar muito mais o Amido Divino. Ou seja, hoje, somente o Milo, ou somente o Shiryu, ou somente o Hypnus, já consegue, dependendo dos seus cosmos, da sua sorte, já destacar o Milo, os seus 15 pontos, sem precisar de o Milo jogar. Ou seja, rodada 2, o Milo já está dando ataque em área. E como vocês podem ver, Shiryu e o Milo, ó, Shiryu e o Hypnus, no mesmo time, cara, potencializa e muito essa ativação de pontos meridiano. Além do Shiryu, né, poderá usar ataque em área e tal. O Shiryu é legal se tivesse aí uma Roca, mas sem Roca, né, que eu prefiro agora de Kimersa, eu uso o Shiryu ainda como custo zero, somente para proteger, a menos que você tenha outro gerador de energia aí, tipo uma teninha e tal, na build. Então, cara, hoje o Milo está dando muito mais fácil fazer o ATK na rodada 2 ou rodada 3, tá? Então, vale a pena hoje dar uma testada no Milo Divino, se você já tem o CR do Shiryu e do Hypnus, cara, vai ficar, dá, o Shiryu é opcional, tá? Mas Shiryu e o Hypnus, ó, vale muito a pena você testar o Milo, porque ele realmente está fantástico. Temos outras opções que lançaram, mas é papel, né, tipo, a Iora Divino, né, vai causar aí bastante crítico, temos o Gestalt, por exemplo, o Devil Divino, que é muito bom, né, ajuda aí a destacar o Milo Divino, mas só o Shiryu e o Hypnus, ó, já estão de bom tamanho, beleza? Temos aí a ascensão da Athena também, para muitos jogadores, favorecendo a geração de energia, né, que pena que o Doku não combina com o Milo Divino, ok? E, para fechar, né, a cereja, o bolinho, a cereja no bolo, isso, cereja no bolo, teremos o lançamento mês que vem da Pandora Lost Canvas, e ele combina com a Pandora, não porque a Pandora vai beneficiar ele, mas porque a Pandora vai beneficiar todo o seu time, porque cada ação do Milo conta um buff da Pandora, né? Então já fica aí mais um combo, eu não sei o tão efetivo ou da hora que isso poderia ser, mas a Pandora vai ficar legalzinha aí também. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, esse bate-pato sobre o Milo, espero ter motivado vocês a jogar aí com o Milo, né, um personagem aí que tem muitas fraquezas no meta hoje, mas hoje o meta deu uma favorecida para ele também, e eu não vejo muitos Milo, muitos jogadores não aproveitando esse lance, né, do Shiryu e o Divino do Hypnus despertado, que o Milo fica fantástico, beleza? Então fica aí com o corte da live, o Milo imitando, e se você quiser ver mais vídeos do Milo imitando ou flopando, cara, confere a live, cara, comentário fixado, dá aquela moral para a gente bater aquela meta lá de um carro, isso vai ajudar muito aí o Neizinho, mesmo com a boca todo dodói, para ir fazendo vídeo para vocês, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, valeu e fui! O filme é o Tanatos também da outra vez, porque eu não sabia que o Tanatos corba tanto no O mudando, o Shiryu não shiru, eu perdi o Shiryu muito... Eu sou o Tanatos, e o fato é diferente, tálaxol, mas pelo menos ele foi no orpeo, né? A primeira vez que eu vejo a inteligência, jogar certo. Não que pertença de novo! Não é sabedadum, isso é a sua zodão, você conhece o Lu. Pelo menos ele não veio de Pandora, se ele veio de Pandora que foi vencido o que que eu protejo hein Miller vai tá protegido mas eu vou garantir aqui no Milo velho eu não posso ficar dando automática que o automático é bom ver né velho ele ainda tem agora ele pode esconder o fio dele e começar a causar dano em mim na próxima rodada né é mas é só um bloco no doco né não era necessário E aí e se você viu que deve ter os mais apenas desperta a build dourado do cardia no turno um que não tiver escudo né Gabi sim mas isso aí é o que eles mais usavam quando teve o bote do cardia né mas é plop eu dependi de muita muitos fatores e o cara daí e o cara botou o chum para dormir esse esse cachorro acorda meu chum né queimadora vai acordar sem ser a primeira vez que eu estou jogando contra a bandinha ou DG né o que eu tenho que tirar aqui os 15 pontos dele girando hein o balanço do caso o opa tem uma dor em todo mundo velho ladrão aí ó eu estou com 13 eu estou cheio de energia Opa beleza eu não vou gastar nem o meu chum o opa beleza eu não vou gastar nem o meu chum só vou esconder meu milo o opa beleza eu não vou gastar nem meu chum eu vou esconder meu milo Porque o Sorrento, ele pode fazer o Milo dormir né. Não, ele não vai fazer isso não. Ele vai gastar as energias do Ofeu, confia que ele vai gastar do Ofeu galera, vocês confiam. Vou colocar até aqui ó. Puxo um no Milo para a gente aumentar o Ofeu. Essa fagia maldita, eu vou no meu Milo, ai pode existir. Dá para dar tarqui básico gente, parece que não sabe jogar com o que ele. Ah não vei. Nossa aqui jogo lado, ai beleza. agora é só que merda na cara olha esse dano do milo cara deu os milos de roca na conta tem mais, tem mais, acabou não, toma o farol vai todo mundo, todo mundo eu achei que ia pular a vez do milo não entendi não, pegou congelado quando ele é congelado ele perdeu a vez vivo congelando o milo e aí e aí e aí e aí